Estou trazendo aqui uma moeda holandesa com a figura feminina da Juliana Koning. Como podem ver, está escrito aqui, Juliana Koning, Bernadette Lander. Ela foi a rainha dos Países Baixos de 1948 até 1980, quando ela abdicou do trono, e morreu em 2004. Ela era filha da rainha Guilhermina. Depois ela passou o trono para filha. Esse é o verso da moeda, é feito pelo Ludwig Oswald Wackenbeck. Bom, a moeda é de níquel, ela tem a borda serrilhada, a espessura é de 1,6 milímetros, e ela tem 19 milímetros de diâmetro e 3 gramas. Não é tão pesada. Já no reverso da moeda, como chamamos, tem o valor, 25 cêntimos no caso, o ano da fabricação, 1980, e uma coroa aqui. Para lembrar que é em homenagem à rainha. Quem gostou dessas informações, se inscreve.